Equipa Grand Dragon Lotaria Racing Team Timor-Leste consegue a fase final e a evento Offroad Triunruro no Racing Rua FFA Open e a Soe TTS domingo finaleste. Offroader os Grand Dragon Lotaria Racing Team Tony Lopes participa e a evento Soe Adventure Offroad NTT que competem com Offroader Cira e na São Vizinho no Setengar Timor e a evento Soe Maxaihanesan Umanain. E a evento participa o Offroader Cira e na São Vizinho no Setengar Timor-Leste representam a equipe Rua Maxaihanesan Offroad Grand Dragon Lotaria Racing Team no Offroad Bencete-Elim. Há foi na competição Offroader Grand Dragon Lotaria Racing Team Tony Lopes competa o look ao classe Mix ZG1 no ZG2 no SS1 Ronyaponto Walu Nullu Racing Ida no SS2 Ronyaponto Atos Ida Rodinei Tony Lopes começa a fase final onde competem com a classe Rua Maxx ZG1 no ZG2 0-2 Atos Lima CC no Icus Liu e a classe FFA 1-4 Atos Walu CC mas ela consegue roto, então a gente vai dar claro que a gente vai de repente Offroader Tony Lopes explica que ele tem o Metro Atos Ida aturemata na carreta a ver de repente ombra do grupo de Lopes chunk waters com a classe FFA 2-1 espera O tempo é o que acontece, mas o mais importante é que a gente tem, a gente tem no Oeste, mais não, a gente tem que ir. A gente acompanha desde o Rio de Janeiro, enquanto a gente tem um problema, a gente tem um lugar. Mas, infelizmente, no dia, a gente tem que ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL